E aqui estamos com mais um vídeo-resposta, as minhas amigas que não falam uma palavrinha sequer. Hoje a gente fala. Então, eu tenho uma amiga que ela escreveu assim, Boa noite, Nanda. Preciso da sua ajuda, pois estou passando por uma situação muito complicada no meu noivado. O meu noivo não tem tempo para mim. Vive falando que eu não entendo, pois ele trabalha muito para casarmos. Mas às vezes penso de uma outra forma. Nós só vamos passar por esse período de noivado uma vez. Por isso temos que aproveitar, sair, conversar, nos divertir juntos. Mas por muitas vezes percebo que por eu querer tanto e ele se preocupar tanto com o trabalho, acabamos nos distanciando, pois cobro muito dele e ele não gosta. Sou um pouco nervosa e por isso cobro muito dele. Ah, não. Sou um pouco nervosa e por isso muitas vezes me altero. E isso atrapalha bastante. Preciso de ajuda. Quero ser uma pessoa diferente. Ele, hoje mesmo, me disse que eu tenho uma pessoa ao meu lado. E que quer que... Não. Quer que eu seja muito feliz. Mas que tenho que valorizá-lo... Ih, minha língua está enrolando hoje. Tenho que valorizá-lo antes que seja tarde demais. Temos brigado muito por motivos bobos. Sei que muitas pessoas não estão satisfeitas com o nosso noivado. Então, amiga, o que que eu acho disso tudo? Eu acho que você tem que tomar cuidado pra você não ser uma chata. É isso. Você está sendo chata. Chata. Entendeu? Difícil de lidar. Porque, olha só, você está parecendo uma pessoa que não sabe o que que é. Poxa vida. Ele está ali trabalhando pra poder, olhando lá na frente. Você está olhando aqui agora. Você quer se divertir. Você quer... Eu concordo com você em termos. Eu concordo que você precisa, assim, conhecê-lo bem. Pra ter certeza que ele é a pessoa certa. Mas você tem que sair pra se divertir. Concordo. Tem que sair pra se divertir. Mas tudo com limites. E você tem que ver... Você tem que entender o lado dele. Porque o que você está querendo no momento é uma coisa pro agora. E o seu noivo está parecendo ser uma pessoa cabeça. Que vê lá na frente... Eu não sei se eu estou certa. Eu estou aqui analisando de acordo com o que você me escreve. Você falando que você cobra muito. O homem não gosta disso. Você vê... Ele é muito ocupado. De repente... Ele está muito ocupado. E você está pouco ocupada. Porque se você estivesse muito ocupada... Você não ia ficar buzinando na cabeça dele. Você ia entender também. E eu falo isso porque eu sei o que eu estou falando. Falo isso porque eu era uma chata de galocha. Então... Era exatamente isso. Até o dia que eu acordei... Pera aí... Eu estou sendo chata. Por exemplo... Você ficar ligando... Você ficar pedindo demais... Cobrando demais... É chato. É chato. Imagina assim... Olha... Quando alguém que você conhece... Digamos uma amiga... Fica te enchendo a paciência... Cobrando... Poxa... Você não é minha amiga... Poxa... Você não sai comigo... Você não faz aquilo... Ei... Não é chato? Muito chato. E ela tem que se ocupar... Ocupar... Porque se ela está tendo tanto tempo... Assim é porque ela não está ocupada... Ela está... Toda a força dela... Toda a vida dela gira em volta dele... E aí o que acontece... Não é atraente para o homem... Exatamente... É isso... Você está deixando de ser atraente para ele... Você vê que ele já te deu um alerta... Que você tem que mudar antes que seja tarde demais... Então... Você fala ali no final assim... Eu sei que muitas pessoas não estão satisfeitas... É claro... Tem aquelas pessoas... Tem sempre... Aquele olho de jaburu gigante... Entendeu? Que fica em cima... Fica ali de olho grande nas coisas dos outros... Mas... Do jeito que você está agindo... Você nem precisa de ajuda não... Você nem precisa de olho grande... Porque você mesmo já está fazendo o trabalho de destruição... Com a sua chatice... Com a sua... É... Você está sendo... É... Como que é? Pedante? Pedante é a palavra? Às vezes vocês me perdoem... Porque o meu português já está... Já está bem acabadinho... Mas... Então... Você está sendo aquela pessoa... Sabe? É... Que só fica em cima... Só fica pedindo... Só fica cobrando... Por que que você... Por exemplo... Ele... É isso que a Eunice falou... Muito interessante... O seu mundo gira ao redor dele... Para de fazer... Arranja uma amiga... Você não tem uma amiga? Que geralmente é assim... Quando a gente... Noiva... Tem namorado... A gente dá tchau tchau... Para as amigas... E o... O... A nossa vida gira em torno daquele rapaz... O que eu nem acho certo... Eu nem acho certo... Por quê? Para justamente isso não acontecer... Você vê... É... 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 Eu lembro quando eu namorava... Os namorados sempre queriam ir jogar futebol com os amigos... E eu ficava sozinha... Por quê? Porque eu disse tchau tchau... Para as amigas... Se eu tivesse minhas amigas... Eu ia... Ah... Você vai para o futebol? Ah... Então eu vou sair com as minhas amigas... Eu vou... Vou ver um cineminha... Vou... Vou ver um filme no cinema... Vou fazer alguma coisa... Vou almoçar fora... Então... Ele começa a te valorizar... Ele começa a te valorizar... Por coisas bobas assim... De você não ser chatinha... De você não ser ali no pé dele... Reclamando... Porque ninguém aguenta... Por exemplo... Ele chega cansado... Ele quer que você receba ele bem... Que dê um beijo... Oi amor... Ai que saudade... Mas não... Você já fica assim... Olha a hora que você chega... Olha a hora... Você não me dá atenção... Pô... Você não me dá atenção... Então começa aquela cobrança... E se já... É... Sufoca a pessoa... E se já é assim no namoro... Ele já está pensando assim... Se eu estou no namoro... Está desse jeito... Imagina depois que eu casar... Tem que falar alto... O que acontece no nosso noivado... No nosso namoro... Vai refletir no nosso casamento... Você disse que você é um pouco nervosa... Isso vai refletir no seu casamento... Se você não conseguir vencer isso agora... Você vai levar isso para o seu casamento... E vai... De alguma forma... Vai ser nervosa de novo... Com outras coisas... Coisas até maiores... Então... É importante que a gente... Você vença isso agora... Para que no casamento... Você não tenha esses mesmos problemas... É isso aí... Outra dica só para... Eu já ia cortar... Espera aí gente... A última dica... Para a nossa amiga é... Ela reconheceu o erro... E mudar... Porque é um problema que a gente... A mulher tem... É sempre... Ah... Mas e aquilo que tu faz... Você está falando de mim... Mas... E você também podia me dar mais atenção... Então eu acredito... Que ela é a mais prejudicada... Com essa situação... Porque a gente geralmente é mais sentimental... Então tem que partir dela essa mudança... Não adianta ficar jogando a bola para o outro... Se você não está gostando amiga... Toma uma decisão... Para ti... O que a gente está te falando... E você vai ver... Que a relação vai mudar... Aí arruma a amiga... Mas também não sufoca a amiga... É... O que tem que acontecer... Você tem que mudar... Lá na raiz do problema... Não é só mudar o problema... É mudar na raiz... Para que o problema venha a ser eliminado... E quando eu falo assim... Chatinha... Você é chatinha... E tal... 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 Não fica ofendida não... Porque eu falo... Porque eu já fui assim... E eu sei muito bem como que é... Você também né... Também... É... Então... Eu acho que mulher... Está cheia de mulher chata aqui... Mas eu acho também que... Ela tem que ir na raiz... Como a senhora está falando... Porque... Da onde vem essa... Essa... Esse... Esse nervoso... Essa dependência... Ficando em cima dele... Mostra que a pessoa também não está bem espiritualmente... Segurança... É uma insegurança muito grande... Será se ele me ama... Será... Quando a pessoa está longe de Deus... A pessoa fica focada naquela... E faz a pessoa virar... Primeira na vida... Deus não é mais o que é... É... Isso é forte... Isso é forte... Isso é muito importante... De repente... O seu foco está muito nele... Que tal você começar... A se ocupar... Até fazendo as coisas de Deus... Na igreja... É... Sabe... Tem tanta coisa que você pode... Pode focalizar... E tirar o foco dele... Para que ele não fique tão afogado... E sufocado... Tá bom... Então fica aí... As nossas dicas... Para o dia de hoje... Um beijinho grande... E até a próxima...